Opa galera, beleza? Bem vindos a mais um episódio de Minecraft Perdi da minha casinha não, tá bem ali Eu preciso de cavar aqui ó, caímos na nossa caverna Essa tocha aqui eu acho que não vai ser necessária Ela não vai ser necessária não Vamos continuar a cavar, continue a cavar, continue a cavar Espero que esteja dando pra eu pegar todas as músicas do jogo Aqui já vai precisar de uma luzinha Ai, colocou errado Vou colocar aqui Vou pegar uns blocos Ih, já vi barulho de zumbi aqui Será que ta anoitecendo já, nem percebi? Não, ta de dia ainda Deve ter alguma cave por aqui Isso, barulho de zumbi sempre me fudendo Ah, achei ferro O ferro é bom, mas porém Esse barulho de bicho aqui em baixo não ta me deixando confortável Deixa eu acender a luz aqui Mais um ferro aqui Acho que vou fazer uma picareta de ferro mesmo Eita porra Será que tem como subir? Sempre tem como subir, afinal é Minecraft Vou colocar pra começar a cozinhar Vou colocar pra começar a cozinhar Eu to chegando o pôr do sol, daqui a pouco preciso ir dormir também Vamos colocar o ferro, cadê o ferro? Olha, cadê o ferro que eu peguei? Olha, mudaram o ferro Vamos lá Vamos lá Um... Eita uma vaquia dando mole aqui era um cavalo vamos dormir? vamos dormir já ta chegando a hora dos zumbis eu não quero zumbis aqui na minha cidade nem creepers vou pegar umas tochas que eu deixei aqui a toa não vou fazer nada aqui sugestões nos comentários é isso ai pessoal valeu quem viu e até a próxima eu não sei o que fazer mais da minha vida falou